Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Seguinte, mais um videão, esse é um videão, hein? Começando aqui, nossa eu vou contar muita coisa que está acontecendo nesse vídeo aqui para vocês e já começando que eu estou chegando aqui no Heathrow, no aeroporto principal aqui de Londres porque o meu irmão acabou de chegar na Inglaterra, então faz um ano e meio que eu não vejo ele e nós vamos fazer uma viagem muito massa, vocês vão acompanhar tudo aqui no canal então eu quero contar um pouco disso para vocês, de tudo que está rolando porque tem muita coisa que vai acontecer, tem muita coisa que eu tenho para contar aqui para vocês também sei que tem uma galera aí de Londres que segue o canal e tem muita coisa para dizer aqui em relação até onde eu estou morando, mas a gente vai desenrolando isso durante o vídeo aqui primeiro eu quero filmar a chegada aqui do meu irmão e aí a gente continua falando mas já dando um spoiler, nós vamos para a Escócia passar férias lá então a gente vai ficar cerca de 10 dias na Escócia, vamos visitar quase tudo por lá então vai ter vários vídeos da Escócia aqui com vocês e tem um motivo, além das férias que eu vou tirar lá na Escócia eu estou indo para lá para uma outra razão pode ser que nós nos mudamos pode ser que nós, eu e a Luana nos mudamos para a Escócia e isso aí eu vou contar a razão para vocês e tudo mais nos próximos vídeos mas já dizendo aqui, adiantando que tem muita coisa que eu quero contar também em relação à nossa cidade mudou muito cara, Swindon era uma cidade interior e tem uma galera, uma galera vindo embora para cá muita gente saindo de Londres então é um dos próximos vídeos que eu quero fazer relacionado a esse tipo de assunto porque assim, o pessoal acordou para a vida não me levem a mal eu não estou aqui para dizer mal de Londres porque eu amo essa cidade porém, para viver em Londres você tem que ganhar bem você tem que estar com uma vida muito boa porque de caso contrário é muito difícil mas vamos deixar para falar isso depois estou chegando aqui eu estou há 10 minutos 10 minutos, cara do Heathrow e é isso aí, gente bora lá nossa senhora, gente eu não posso entrar num carro porque eu estou mijando nas calças vamos lá, andar logo vou no banheiro e ver se encontro meu irmão passei a localização em tempo real para ele aqui no meu WhatsApp beleza aí, ó, chegou, rapaz eu achei que você tivesse entrado lá a hora que você me mandou o localizador não, é porque ali depois tem que entrar online e pagar, é um bolo vamos pelo... não pega esse elevador não aqui, ó vamos lá do outro lado e aí, está fresquinho, né? é gostoso já tomou um cafezinho já me dá umas cortadinhas ó, pode achar que eu vou dirigir, né? aham nessa chuva e fala pra você não, eu estou volando que eu vou dirigir desse lado olha aqui, ó não, vem, tenta passar você passa? teve um acidente na volta então, acho que a gente vai pegar trânsito eu vou colocar aqui no Google Maps vê se cabe a mala aí caralho tamanho de porta-malas carro de tio, velho quer deixar a bolsa aí já? ah, deixei você quer levar se tu tiver alguma coisa que quer pegar? partiu, Swindon mas perde um ônibus que eu achei que ia fazer ó, vou adiantar o negócio aqui já, velho esse aqui é o único cara que desceu em Londres mas não vai conhecer Londres é, ó vai direto não, aí eu só estou sentindo volta do volante nessa porra aqui, velho ó, segura isso que vem eu vou ter que pagar lá na hora eu acho que é isso você paga na hora? nossa, buguei agora eu acho que paga na hora bom, vou ver porque ficou apertado eu peguei pequeno e eu peguei pra viajar em Espané esqueceu? então tem que ver se ele eu vou provar ele de novo é que você não me falou por isso é então, mas por isso que eu tenho que passar em casa antes, né? entendi aí, bem-vindos nossa, a gente não filmou nada do caminho mas tá bom conversamos um monte então beleza, vamos descer aí vamos conhecer a casa a sua casa por alguns dias aqui assim, ó tem que ajudar a vida cheguei e não estou nem batendo a porta, hein? olha que massa que massa que massa olha de casa nossa, de casa arrumada é, ó, já tomo cuidado tem gato não, porque ele vai lá pra fora, velho diga? olha lá olha, tipo, olha o Titinho olha aí, ó ó, meu irmão que ajudou a gente a imobiliar a casa então ele que já vai ver se tiver ruim, a culpa é dele Titinho chegou Titinho chegou amor, viva isso aqui, vida ah, tá lá não, morde ou não? não, agora soltei, soltei soltei ele não gosta muito que ele siga o domingo morde ou não? pode ter que tirar o tênis aqui, ó ah, pode entrar assim, agora tá bom agora já entrou deixa eu voltar deixa eu voltar deixa eu voltar hoje, velho carai vamos tirar aqui padrão inglês, isso aqui já já fica pra vocês que moram no Brasil aí que é assim mesmo o irrit ligado é só com visita ah, é olha, tem esses olha, olha o meu tênis de trail eu tô vendo aí tem essas manisquenhas comigo não vou filmar logo só de longe ainda porque ela não ela não se produziu né amor? vem tudo bem tudo bem aqui, anéis, anéis registrado, tudo registrado vai te, totóis vai, bro, viagem? ah, cansativo, né? mas tudo bem tudo bem pega um whisky aí ó, não tem quase gente ah, e aí, tá da hora, verzinho? nossa, velho que massa, velho que casa gostosa, velho olha, tem oitinho tá, e? olha, tá cheio de vanilas, ice vanilas ice olha, oitinho vem cá vem cá, cutitinho vem cá já é spoiler porque eu não tinha mostrado aí na casa depois que mobiliamos já vai ficar com o próprio arquiteto dentro sim entendeu? responsável aí, ó tinha uma foto ah e ainda tá faltando bastante coisa aqui, ó porque chegou esse delivery olha o que chegou de delivery aqui pra gente isso aqui é tudo do garden, ó que tem pra montar ainda ah então chegou o sofá vamos usar mão de obra barata mão de obra que veio lá do Brasil mas, ó, você viu a mesa? ficou boa aqui, né? e aqui a gente comprou mais um um como chama? um sideboard, né? sideboard na verdade, aqui na Leão é um faradorzinho não chega a ser olha aí, tá bem churrascão como solta aqui olha lá e a sangue é uma área artificial? é daqui a pouco ela começa a virar natural é que a pouco mais brotar assim, eu não sei, ó tanta chuva e aqui, ó atrás da nossa casa depois eu vou te mostrar lá aqui é um parque é, tipo, já não tem mais casa, entendeu? sim que brilho que brilho esse aí, ó esse aqui, ó o nosso garçom hum eu quero saber cadê as stout, velho pega lá, pega lá você viu as casinhas tá vindo eu vi gostou? parece dessa é grande a sala aqui até, né? não, gostosa tamanho bom, né? ó o sofazão que a gente ganhou isso aí é doado, filho lá no Facebook e ó ó fi top, né, velho? nossa, aqui pra tomar um óleo e ficar aqui, ó só não, cara, eu falei pra Luana não tem motivo de trocar esse sofá esse sofá é muito bom, cara não, e é couro, velho? é couro-couro, filho couro-couro é de uma marca bem bem boa daqui muito bom veio no teto do carro aqui muito bom aí a gente vai trocar só aquilo ali a gente não sabe o que a gente vai pôr nesse canto ainda meu, põe uma uma flor, né? tô pensando em fazer um barzinho ali tá, agora isso aqui não parece um boteco? você acha notável assim? isso aqui é um sonho, cara ó, tem uma cervejinha ruim aqui você conhece essa cerveja aqui? não essa eu vou levar uma embora fala você que lute você que lute? até porque até porque se não fosse por mim ele não tinha nem comprado a cerveja acho justo não é? isso aí ai que manso que legal, meu que casa gostosa delícia delícia então tá, depois você sobe e leva suas coisas vamos tomar uma vamos aí a cozinha aqui, ó eu coloquei esse armarinho só pra aumentar essa é a geladeira da cerveja essa aqui é a geladeira de casa então deixa eu tirar aqui eu já vou levar lá pra cima já leva lá então esse aqui era meu, tá viado nossa, você trouxe esse negócio usado, velho? esse aqui, não, eu usei uma vez só aonde? só pra, num saco ó, delícia ah, bom esse aqui, sabe, aqui, aqui, aqui não tem lugar nenhum esse aqui é da... olha aqui e aí? oi, aqui, tô cuidado aí, ele dá umas perdidinhas, mas de brincadeira, tá? dá umas unhadas presente de aniversário do, do, do irmão ah, caiaque oceano presente pra dona da casa lá de... pra tomar banho que os perfume novo da Natura tá top, hein? é... da dona Tânia é... não sei o que é isso aí tá, tem vários remédios esse aqui é pra você quando tu chás é... é... deixa eu ver aqui ó, essa jaquetosa é da hora, hein, velho? essa aqui é a minha pra... cara fino, né, velho? hum... Victoria Nex Sique ó, esse aqui é da dona Tânia para o... o momozinho dela hum... deixa eu ver segurei hum... hum... posso andar a chutar? pode escapulária se for, viu? tá precisando, meu tadinho tá derretendo ha, sabia? é escapulária é sim você sabia? é sim dá uma dica, né? é sim da mamãe nossa, adorei da mamãe para o neném hum... esse aqui é da... é da saguinha para o neném nossa, com os presentes gente votem mais venham, venham meu irmão qual que é a boa? hein? olha isso aqui, amor você aguenta? é um folgado você aguenta? é um folgado olha lá hum, cheirinho do tio que eu vou morder essa noite do tio que eu vou meter essas unhas aqui, a visita em casa chega e recebe cerveja feita em casa o rótulo não é da cerveja que eu tenho preguiça de tirar só limpei a cerveja, né? e tá envasada com uma Russian Russian Imperial Stout com bourbon nossa nossa e esse cabaço que tá atrás da câmera eu eu falei pra ele e eu quero gravar a reação tem que ser perto da luz aqui porque eu falei pra ele que ele vai tomar esse negócio aqui e ele vai falar que não fui eu que fiz a espuma não tá na cor boa tá animal e outra coisa pra não ter nenhum tipo de cara que gosta de comentar né, cerveja nem foi você que fez você já viu alguma IPA dessa cor? então já dá pra ver, né? olha lá reactions não, isso tem que embretudo então, tamo aí vou abrir aqui amor vai segurar vai sentindo o aroma uau cara, o pior é que cerveja homemade ela tem uma característica muito não, mas essa cerveja velho eu vou fazer ela de novo ela não ficou boa não como disse o Johnny com lazarenta de boa com lazarenta de boa e olha que a opinião de um russo, hein? um russo tomou a cerveja, viu? um russo tomou e falou que foi uma das melhores que ele já tomou na vida no mundo não, meu filho não tô zoando não velho eu falo assim você fala assim essa cerveja eu já fiz cerveja boa na minha vida? já mas essa cerveja ela tá no nível que não se compara com as cervejas que eu fiz já entendeu? não sei se foi sorte o azar eu já teria vendido já teria feito negócio empreendido cheers saúde obtido um lucro pra fazer muito mais, né? entendi mas ele não deixa vender essa vez muito boa equilíbrio ela ela dá uma distringência e o final persiste? bem persistente e bem amadeirado mas a madeira tá bem colocada não tá uma madeira excelente não tá uma madeira não tá uma madeira que não, tá boa dá pra eu ganhar um dinheiro só que agora é o seguinte você vai ver essa cerveja daqui a um ano e outra coisa depois que você abre ela um tempo tipo, você vai tomando ela vai ficando melhor mas deixa aí pra depois tá bom aqui ó o bonezinho novo isso aí saúde voltamos aí, você tem um quarto na Inglaterra, rapaz liga a luz aí tem até um bagulho aqui liga o lustre ah, que isso aí pra você ver pra você depilar a noite nossa, que tatuzinho tá, mas isso aqui vira de casal, tá? você vai virar de casal aí ó, quartinho nossa, que delícia tá novo pra você e novo pros inscritos sim aí liga o nosso quarto aí arrumadinho que teatro aqui ó, nosso quarto esse armário esse espelho ali é do do crime esse aqui eu montei aí aqui esse armário ficou aqui esse armário é da casa esse aqui ó essa cama é da nossa outra casa e aqui é meu meu estúdio tudo bem lado liga a luzinha ali de LED pra ele ver olha lá aí tem eu tinha uns furos dos caras ainda tem que pintar aí e tal é arrumar muito massa e olha o banheiro puxa a cordinha puxa a cordinha a Lu vai trocar a Lu vai trocar a cortina ó fecha a janela ali que o Guinness vai pra ela vai bonitinho né animal muito massa é isso aí a única coisa aqui Tavinho acabou a casa essas umidades assim ó é isso aí que dá mas meu Inglaterra tem muita casa que tem isso aqui não tem de Cristo e eu acho que isso aqui não é da janela e eu subo no sótão lá no sótão não dá pra ver não tá tendo infiltração de água isso aí infelizmente acontece aí tem que ficar limpando e pintando partiu ou vocês vão voltar não sei aí ó trouxe o cara pra comer um vagamama chegou o meu prato antes aqui é normal sempre chega um prato de um antes que o outro fica olhando igual um cachorro sem dono aí deixa eu te contar aqui o idiota fez conta aí ele falou nossa molhinho ingridou cara ele pegou no dedo e enfiou na boca cara demorou velho demorou pra bater a pimenta rapaz se não olha não é isso aí então tomando uma cervejinha japonesa muito boa a sache a sache é a honeycomb do japão isso aí esperar o prato dele chegar eu vou mostrar pra vocês aí daqui a pouco tem pub com música ao vivo e é isso aí a Luciana liberou eu hoje então vou ferver o que suco velho subir no poste e é nóis ó aqui ó pãozinho de bafo com patinho desfiado é pão demais aqui vou provar? vamos olha o prato do cara ficou um pouquinho também de ficar um pouquinho também já esfriou e o bagulho de abrir o capô é desse lado é desse lado nossa que bagulho meu veio partiu partiu pub partiu pubzeira vamos beber umas Russian Pearl Stouts tem muita cerveja massa tem cider não sei se você já tomou cider na tua vida já, lógico tem cider de rhubarb rhubarb eu não tenho ideia o que é rhubarb parece salsão sabe salsão? só que é um salsão doce ele é rosa ele é bem ácido sour é como se fosse uma pink lemonade nossa Lona é viciada naquele naquele coisa naquela cider mas vamos lá curtir vamos filmar vamos filmar galera louca cider é o cu eu vou tomar cerveja e a gente vai vai pegar a Amber a Amber já apareceu aqui já então a gente está indo buscar a Amber isso aí pode parar o bagulho difícil eu vou falar em português eu vou falar em português ok? eu vou falar em português a gente já tomou uma estamos na segunda e a terceira vai ser uma Barley Wine Jesus e amanhã vão subir uma montanha e está rolando um música ao vivo aqui está da hora e isso aí muito massa olha que lugar massa olha que posição na hora isso aí e olha que breja louca é uma English Trappist English Trappist vamos provar rapaz vamos terminar a noite aqui eu vou mostrar um negócio para vocês eu vou tomar uma Barley Wine que foi feito em 2015 garrafas tem 10% de álcool é de 2022 e passou 24 meses em Barril de Carvalho americano cara é o seguinte a gente deixou aquela Barley Wine essa aqui mesmo que eu filmei para vocês agora por último e aí deixa eu te contar aqui o cervejeiro da Breja ele está aqui então eu vou ver se ele fica de boa aqui fala com ele ah não ele vazou mas eu vou ele vai mijar vai voltar na hora que ele voltar eu vou apresentar ele para vocês óbvio que ele não fala em português mas eu vou apresentar ele para vocês cara gente boa demais gente boa demais e isso é baseado em Bristola sim em Bristola ok então então em Bristola eles vão para o Teclar você pode beber de nossa cerveja em Teclar oh pessoal se você quiser visitar o melhor pub em Swindon em Swindon 100% sure você conhece isso em Swindon 100% sure é esse lugar aqui aqui porque isso é tudo eu ouvi você sabe é é às vezes você vai em todo lugar é sempre o mesmo cerveja é sempre o mesmo cerveja é não aqui você vai amanhã 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 e aí meus jovens bom dia ó seguinte a gente nem terminou o vídeo ontem vou terminar agora porque a gente já tá aqui em Gales ontem foi bem massa e vai dar bom hoje cara a montanha tá cheia de neve tá frio mas não tá chovendo não vai chover e a previsão é de nevar caso aconteça então eu vou encerrando aqui e a gente começa o próximo vídeo com o Hiking com o meu irmão aqui em Break Beacons valeu até o próximo vamos lá vamos lá Obrigado.